Música Estamos nesse navio Vou fazer três palhadas Haiti, Jamaica e México Vamos comigo? Música 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 Você pode curtir o mar e abra muito azul E calma, parece uma piscina rogada Música 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 Vou curtir as presentações do local Música 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 É um lugar perfeita para relaxar Música 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 Tenho um pouco de tudo, mas é a hora de voltar, pois o próximo Mestrinho é a Jamaica Olá, cheguei na Jamaica Que a gente mais é um sonho e vou mostrar tudo, tudo na Jamaica Beleza? Alugamos uma van e lavamos nós, pois inflamos Robote é aquele corredor famoso que estourou nesta escola Deve ser um orgulho para eles A gente tem uma festa maravilhosa na Jamaica Foi espetacular Você pode conhecer as praias lindas de Jamaica Algumas ficam em frente aos hotéis Você pode ver o mar de cima de um morro É lindo Bora passear Hoje a gente está em Cozumel, no México O tempo está bem quente Está com muito calor E eu estou aqui numa praia linda, linda, linda Olha a cor na água Ai, se eu quero aproveitar, dar um pulo já nesta água Depois da pescada, eu mereço uma margarita frozen Depois pegamos um barco para ir mergulhar Para ver os corais e a água A cor é incrível Foi uma experiência maravilhosa Voltei muito feliz E mais praia linda Cozumel, no México Amei o passeio Nunca vou esquecer Gratidão De mais as palavras do Ramony Bye Bye